Ok, vão entretanto juntando-se mais pessoas, mas vamos então arrancar com esta semana. Acreditemos a semana Open Air Portugal com uma sessão dedicada aos repositórios. Vai ser uma semana que estamos aqui a pensar um pouco mais sobre as questões da ciência aberta na prática, a partir de serviços e ferramentas do Open Air, mas também discutindo outras coisas que nos pareçam importantes para pôr aqui a ciência aberta na prática. O Open Air, o quarto projeto de uma série de projetos que construiu esta infraestrutura europeia para a investigação na Europa, o Open Air, está a chegar ao fim, chega ao fim neste mês de fevereiro, entretanto a organização Open Air continua com membros, mas há não numa lógica de projeto, numa lógica estável de serviço à comunidade e à investigação na Europa, participando em projetos, mas construindo e oferecendo serviços a partir desta infraestrutura que foi construída ao longo dos últimos 10 anos e que muitos de vocês participaram desde o início, portanto queremos também fazer aqui um ponto da situação nesta semana, o que é que temos, o que é que construímos, que ferramentas, que serviços é que temos e também o que é que fica para a comunidade e como é que a comunidade se pode envolver. Durante estes dias vamos ter cinco sessões, cinco sessões diferentes, mas vamos arrancar com esta primeira sessão, onde é dedicada aos repositórios. Pronto, a sessão está a ser gravada, todos os slides e a gravação vai ser disponibilizada. Podem, vai haver um momento em que vocês poderão colocar as vossas perguntas áudio, portanto teremos muito gosto em que vocês possam colocar as vossas perguntas. E depois também poderemos quase fazer aqui uma semana ou uma sessão em paralelo aqui no chat, podemos ir trocando algumas impressões, opiniões, uns links, umas informações úteis no próprio chat. Vamos tentar aqui controlar, tentem levantar a mão aí nas facilities aí do Zoom para podermos dar-nos a palavra. Agora, vai haver alguns momentos para dar-nos a palavra. Pronto, também se quiserem ir partilhando nas redes sociais, todas com a hashtag AguaPaner underscore U, é a conta do Twitter, mas podem partilhar no Twitter ou no Facebook, estejam à vontade, teremos muito gosto para além desta sessão, para além do chat, também construirmos aqui uma sessão em paralelo nas redes sociais, porque se sintam-se à vontade para twittar, o Facebookar, etc. Temos muito gosto em que se tenham juntado a nós, já temos aqui mais de 80 pessoas ligadas, esperamos um pouco mais de 100, portanto as pessoas vão se ligando. Vamos ter uma sessão dedicada então aos serviços e detesas Open Air para os auditórios, a European Open Science Cloud e o futuro, percebermos um bocadinho o que é que fica, o que é que está a funcionar do Open Air, o que é que fica para usarmos individualmente, como é que também a nossa rede nacional dos repositórios, o recap, também está ligada à infraestrutura Open Air e como é que por esta via também do Open Air nós somos parte integrante da European Open Science Cloud. A ideia é que possamos ter aqui um conjunto diversificado de apresentações para compreendermos melhor estes diferentes aspectos aqui dos serviços. Vamos tentar fazer isto aqui numa hora e meia. Vamos compreender aqui a infraestrutura Open Air e a European Open Science Cloud, como é que nós por via de fazermos parte do Open Air estamos também a integrar a IOSC. compreender mais em detalhe o que é que é este espaço de informação Open Air, esta infraestrutura que agrega diferentes tipos de produtos de investigação, de resultados de investigação, não só as tradicionais publicações, mas também outro tipo de recursos, e construirmos aqui um research graph que é um espaço de informação dos diferentes entidades do processo de investigação, desde os diferentes produtos, às organizações, aos investigadores que estão interligados. Depois, como é que as diretrizes Open Air estão presentes no recap? E aí teremos uma intervenção do José Carvalho, da Universidade do Minha, representando aqui o recap, para compreender a infraestrutura do Open Air Research Graph que nós temos, o Paulo Mangui, que é o diretor técnico do Open Air, e depois um conjunto de outros contributos para a parte dos serviços do Open Air Provide na prática, porque nós quisermos chamar as pessoas na prática, já vou apresentar a agenda, só queria dedicar aqui um minuto, então, a dizer que nós vamos procurar entender aqui na próxima hora e meia, é precisamente este mundo de informação que o Open Air agora tem na sua infraestrutura, como é que se constrói aqui uma infraestrutura construída pela comunidade, gerida a partir das instituições para o mundo da ciência aberta. É muito importante esta ideia de conseguirmos construir infraestruturas sustentáveis, guiadas e geridas pela comunidade, para conseguirmos que este ecossistema de ciência aberta seja realmente um ecossistema transparente e aberto. O Open Air é uma infraestrutura que contribui para este grande objetivo, e o recap, agora com este iconozinho ali a aparecer aqui no canto inferior esquerdo do vosso ecrã, é também parte do Open Air, todos vocês, muitos de vocês, que gerem repositórios ou revistas e acesso aberto em Portugal são parte deste Open Air, e portanto vamos compreender isto com a ajuda do diretor técnico do Open Air, Paulo Mangui, e vamos compreender também estes diferentes serviços que existem disponíveis para os gestores de repositórios, como é que eles são úteis e como é que se faz aqui o uso destes diferentes serviços em cada uma, por casos práticos de Portugal, mas também por um colega de Espanha, para perceber como é que usamos estes diferentes ferramentas e estes diferentes serviços. Por isso vamos ter o Paulo Mangui, diretor técnico, como já disse, depois também o Zé Carvalho para nos apresentar aqui a parte da integração do recap, e depois então quatro, três casos de uso, mais uma apresentação adicional para complementar alguma coisa que possa estar aqui a faltar para a fotografia completa desta infraestrutura. Francisco Jesus Martínez Galindo, da Universidade Politécnica de Valência, a quem muito agradeço por estar também presente connosco, a nossa colega, a nossa querida Raquel Truta, da Universidade do Mi e também do Recado, apresentando aqui o caso prático de como é que alguns dos serviços do Open Air estão presentes no repositório comum, que servem muitas instituições em Portugal, depois uma instituição em concreto, a utilização numa universidade em concreto, na Universidade do Algarve, pela gestora do repositório, Emília Pacheco, que os dois vêm passar aqui também a apresentar aqui um caso prático. Depois, no final, o André Vieira, da parte do lado do Open Air, na Universidade do Mi, tentará aqui preencher algumas peças do puzzle que possam faltar. Portanto, já percebemos o que é que queremos fazer, agradeço muito a participação de todos, nós agora vamos arrancar com a apresentação do Paulo Mangui, e vamos fazer isto aqui a três línguas, vai haver aqui este momento agora que o Paulo Mangui nos vai falar em inglês, depois voltamos ao português, a sessão é em português, mas as questões, claro, para o Paulo Mangui podem ser feitas, devem ser feitas em inglês, ou então em português eu tentarei fazer em inglês para ele. Mas vamos começar então com o Paulo Mangui, e em inglês, portanto agora vou passar a falar em inglês, e podem sempre fazer as vossas questões em no chat, como já disse. So Paulo, let's start with your presentation, I already welcome people in português, I think you understand a little bit of português, I know. A little, yes. So, what's up? The floor is yours and you can start your presentation. One second. You can turn on your camera also if you want. Yes, I want to. If I find the window. Okay, I found it. Perfect. Okay, so let's start with the presentation about the open-air infrastructure, the open-air research graph in order to also to understand better the role and the place that each of our repositories play in this graph, in the in the in the in this infrastructure. So Paulo, for his years and many things for joining our open-air week. Português. Boa tarde. Obrigado por me convidar aqui. And that's all my português. Well, I kind of understand what you're talking about because many words are similar to Italian, so I can really understand, follow, but I cannot, of course, reply in the same language. So let me start with the first slide. So as you may well be aware of, open-air provides not only the networking infrastructure to foster and advocate open science in Europe and beyond, but also a number of technical services of which I am responsible in terms of road mapping and overall coordination. So we have three main silences of services. The first one is focusing on tracking science, open science in this very specific context, but science as a whole. And by tracking, we mean enabling the collection of metadata regarding science and how it evolves, relationships between these kind of objects and the metadata, relationships with contextual information, for example, organizations or persistent identifiers or funders and projects around scientific results and bring it all together. So this requires, on one hand, giving life to services like the guidelines to uniform the way this information is exposed and on the other hand, to collect it. So building the graph, which Pedro mentioned several times. The second silos of services regards monitoring open science, which opens up and provides solutions to all the challenges that regard the supervision of science, the monitoring of science to track its evolution, to evaluate its quality, to identify trends for the future and so on. So this manifests itself in a number of dashboards that we are providing. So web applications through which several stakeholders can take advantage of this tooling, namely funders, communities, research infrastructures and so on. And finally, we have the last silos is the, let's say, the less mature with respect to the potential that we have, which regards discovery of open science. So we are today offering very straightforward tools to search and browse, navigate through the results of science or the contextual information that I just mentioned. These are today doing quite a lot of work in terms of classifications or trying to understand, for example, what science is touching on which products in the graph or which are the projects related to a community and not to another in order to be able to, say, open a window, a specific window on a subset of the graph. So we are doing a lot of work in terms of classification, but a lot more can be done in terms of discovery. So not in terms of recall, but rather in terms of precision. So rather than collecting as much as possible in a certain scope, also, once you run a query, get back what you really want to know. Okay. On this part, there's a lot of stuff that we can do and we are working on that. So this is the graph seen from the moon. So the kind of entities we are dealing with, we have at the core and it centers the research product, which we distill into publication, data sets and software and other products where some objects fall in the specific domain of discipline and cannot be really tagged as software data set or publication. The research products are then related with the organizations behind them. So the organizations to which the authors or the creators of a research products are affiliated to. Then we have the projects, which are the funding streams and the funders on top. Okay. Every single object we collect in the graph is associated with the original data source from which we collected. This is extremely important to track the quality, understand the issues, fix the issues, which in several cases, as you know, should be fixed at the original site. So in the specific repository or the publisher where the authoritative information is stored. Because we shouldn't forget that OpenAir is just a collection of data. Okay. So we can do our best to clean it. But if in 10 years OpenAir will not be here, the repositories will be. So it's key and important for this information to be stored properly and correctly at the original sites. So the graph, we want it to be, well, it's metadata. That's a very important thing to take into account. It's metadata. We call it a graph because in math, a graph is described and models a number of elements linked by edges. Okay. And these edges signify the relationship and mean the relationship between these two objects. to mention a graph you are really aware of and you use every day we have Facebook. We keep on using this example because it's the most it's the closest to all possible colleagues we have out there. So when you are using Facebook, you are using the graph behind. And the graph in Facebook consists of a number of people nodes connected by relationships such as friendships or husbandships, want to call them like this. and so on. So you are able to follow up from one node other nodes in the graph by following the relationships. In Facebook you have one kind of node which is the person. In open air you have several kinds. The ones they mentioned in the previous slide. So it's really mainly about metadata. It's about scientific products. We want to know which are open and which are not. So that's another key piece of information we're collecting. We are relating it with funding and resource communities. We want it to be open at the point of use. So somebody has to pay but not the final users. So we open our APIs. We open our data. We provide it out. We want it to be complete which means that we are trying to follow the rule that if there is a data source out there used by scientists we collect it. We want to have its content. so let us know if we forgot something because we would like to have it in. It's the duplicated because as you know we keep on collecting metadata about the same conceptually the same digital objects from different sources which is what repositories are for in fact to say to increase the level of redundancy ensure the persistence of this information and to offer also the open access version of information that sometimes is only available through toll-gated access. We want it to be transparent as I mentioned before we want provenance everywhere to be pervasively part and stored a part of the graph. We want it to be a decentralized kind of information which means that we are yes bringing it in one place because we want to see it as a whole but we also want to redistribute it to the original sources where it should persist forever so when we find pieces of information that we are aware can be useful to the community we want the community to take it and keep it and of course you would like it to be trusted that will happen because of you because of the community of repositories relying, cooking, engaging with what we have and make it become part of this ecosystem where you give and take and making it more and more useful and high quality for the world and also because of the potential number of usages we hope to further engage beyond what we do already today which is already quite a lot. Now this graph was shown this slide was already shown by Pedro so I'm not going too much into the detail but it's showing basically it gives at a glance a view of the kind of sources we're collecting so repositories yes they're there institutional thematic repositories we want them all because we believe they're trusted and they make our information space complete we want to go into the publishers open access or not open access which collect them all but we go beyond we look into the research infrastructures for example the data sources they have the data sources they operate which often contain information that is let's say not traditionally part of the scholarly communication setting so from virtual machines to methods and protocols to even code which only recently was accepted as a first class citizen of scholarly communication so in this case we collect the metadata from them and we try to interlink it thanks to mining and other processes with our results for example the publications and then in turn to projects and then in turn to funders and so on so we try to expand this graph as much as possible with reasonably collectible or derivable information as you can see we also take advantage of other friends siblings let's say who are building similar graphs with other kinds of skills going beyond what we can do today and we are also trying to make these graphs interoperable thanks to RDA working groups where we work in this direction so defining standards to exchange information across these graphs again trying to follow up the principle of decentralization that I mentioned before now this is how we build the graph in short I won't go into the detail as you can see we collect on the left side from data sources the metadata where we can the pdfs because we are running mining algorithms we have to take collecting about 14 million pdfs that gives you an idea of the impact that we may have we use them for mining internally sometimes we collect it straight from publishers this helps a lot but also from repositories at least those that are available to do so we collect we mine and we enrich the graph as you can see the chain goes from data aggregation where we collect the metadata we build the graph and we clean it trying to harmonize it so cleaning goes down to harmonizations formats vocabularies and so on we duplicated so if we find similar records describing the same objects we bring them together we build one record and we keep track of providence of all the records that contributed to the construction of this record we enrich it thanks to mining as I mentioned before and also thanks to propagation because we can take information from one node and propagate it to others given that we have meaningful relationships within them between them to give you an example if a publication is linked to a project a scientific project and the publication is linked with a supplemented by relationship to a data set then it's very reasonable to say that the data set is also funded by this project because the supplemented by implies that the two objects are together it's supplementary material basically and then once the graph is ready nicely built we offer it to the outside through different protocols so we store it in dumps in JSON we store it in a full text index for searching and via APIs we put it into a linked open data database since not a long time ago we also exposed this as OEIPMH but we decided to drop this access because it was just basically impossible to provide it with 135 million records and 1 billion relationships that was too big and nobody would use it properly so we are now exposing the dump which is a much better solution for APIs we also offer APIs through to different views of the graph okay so the way we can offer the whole graph in other ways you can access only the links for example between articles and data sets this gives lives to one of the services we offer today which is call explorer now we accept all kinds of PIDs also we don't have any limits on that so when we accept the fact that we have an entity such as the publication then for the publication we accept DOIs archive PMCIDs and we bring them all together if we collect records from different sites who provide different PIDs so we always try to keep them all okay that's the same goes for organizations the same goes for data sources we're collecting from different registries recently also from first fair we're trying to integrate it in our workflows and so on and in the future we will have PIDs for services as provided by the European Open Science Cloud that's another important step forward now of course this has several challenges it's not an easy thing to do okay so building such a graph is not a double click installation or application on your desktop it requires very large clusters and data machinery this is real big data management by real all I mean that it's not just that we use the tooling of the big data we also have the big data which is not often the case the first challenge is heterogeneity so we are collecting hoping that sources stick to our standards the standards that we picked with the community and namely the open air guidelines this is not always the case so in some cases we have to do the effort I mean the complete effort of mapping unknown metadata formats into ours and we only make this effort for a few exceptional data sources which we believe are key for us to continue our work an example is archive or EUPMC for the big guys we hope to engage with the communities to reduce this effort and improve the quality of the graph and that's the case for institutional repositories for example or for data repositories which are slowly following up we tend to hit on the platforms so that's where this should happen it shouldn't be the repository manager to implement everything that is needed to be compliant open air compliant but the platform developers should providers and so we are dealing with them of course trying to reduce the gap and mitigate this gap let's say then we have quality and accuracy of the data so of course the virginity is one problem but then we need to make our data very high quality this is fighting again against the mills you know the windmills because metadata is intrinsically bad so some repositories excel for quality and curation of the data the majority don't and that's one issue and it's the same for publishers publishers are also extremely bad so to give you an idea we have in crossref 120 million records of which only 85-90 millions are acceptable the rest we just drop them because they miss authors they miss dates they are test 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 and that's crossref right or if you look recently we looked into Orchid and the way Orchid has been uptaken by the community and the news is that is not very good Orchid itself is extremely bad right and that's not Orchid's fault it's because it's used in a bad way so the mis-users all over the place are evident and clear so when you're building aggregation of this kind of disproportionate and dimension it's really hard to achieve certain level of standards and accidents in this case what we're trying is to offer validation for example validation is a good entry point because to be part of our system you have a way to check how good you are with respect to certain standards and expectations and therefore you increase the overall quality of scholarly communication and of the services that are built on top of us in other cases we can try to fix something but whatever we do is going to generate errors in a way or another as we say in Italy the duvet is always too short you can pull it up to your chin but your feet will get cold or vice versa so you try to do the good in a way but you get the worst in other cases so it's really hard to find a balance so we really believe that the community there should make the difference and we can try to compensate where we can and then completeness is of course another big issue because it's important to build on top of our graph and to make it cleaner to make it richer but it's only one initiative with an overall large but still limited because we don't have the whole knowledge of the world group of people in terms of skills okay so we have tax mining people we have AI now we're starting AI tooling also the construction realization of those but we cannot target all possible issues out there so it's extremely important for us to find solutions with others with others that are doing very similar efforts and exchange the information that we construct and build to make our graphs richer to decentralize the information to return it in the end to the original sources and make the overall scholarly communication better and clean so today we have a lot of consumers already we will become the graph will become the eos resource catalog in the European Open Science Cloud it's one of the first important achievements but before that proving the fact that we are being useful we have unfortunately it's somehow a paradox that in order to show that you're good you want Elsevier to use you right so Elsevier already so Scopus in this case and Saival are using our services for example to build and richer tools for their communities and their customers and that's evidence of quality we also have other companies who are using us for the very same use cases selling services to universities etc we have the commission that is using our data today it's important and we have communities building on top of OpenAIR the two links to report to the funders about the research impact they may have but also exploring the graph as a whole with respect to a community perspective one of them you can collect the graph from everywhere again the dumps are one of one of the most efficient ways to do it so if you go to Zenodo there's an open air resource graph collection they call it community there where you can collect the latest versions of the dumps of the different perspectives of the graph so the whole graph the open air COVID community or DOI boost which is the cross-ref subset of the graph skull explorer which is the one used by Saibal which is the publications linked to data sets and so on we are very open to collaborate to improve the quality and completeness of the graph whenever you want manual work more than fine feedback on the quality of everything we collect we enrich more than fine if you have instead services or algorithms that you would like to use to improve the quality again or to identify anomalies in whatever we produce more than fine open to discussions and of course you'll be given all the visibility that you deserve based on your contribution finally of course we are also happy to improve service provision so if you want to build services on top using the graph if you need content in a specialized manner let's talk about it we can find solutions for you that's pretty sure now last slide I was asked to link the work you're doing to the European Open Science Cloud here is a slide that summarizes this relationship on the left you have a very schematic but useful view of what the EOS could be where you have at the center the EOS core services which are the key core services without which let's say the EOS cannot exist cannot operate the first ring outside of the EOS core is the one of the EOS exchange which consists of all the services of the research infrastructures of the clusters that are registered to the EOS so they take advantage of the EOS they are part of it where the minimum level is registration to the registry so the EOS service counselor and beyond that you have the federation so all the services that are there but not registered the research and innovation community etc okay so the core is at the center and of course across the services you have all the products the publications data the software which can be as close to the EOS core as to be onboarded or as to the outside depending on which services they're hosting them the MV which is the minimal viable EOS is the minimal number of services that today make the EOS meaningful and sellable as a product okay so of course the EOS core is there but a subset of the exchange or a subset of the outside services will be there as well and this is very dynamic depends on the period of time the vision etc but still the EOS will have a specific value because of that in that time t the same in this context open air offers at least four services that are part of the core this is one of the biggest achievements so the open air resource graph provide the open air statistics and the open science observatory as a way to control monitor not control but to patrol science as a whole okay the rest will all be part of the EOS exchange and they already are today because the open air service catalog is in sync with the EOS service catalog so the two one is the subset of the other so thank you I'm done so sorry I went four minutes beyond no no it okay so many thanks Paulo for this great presentation really clear I think it's if someone wants to put a question so we have some time now I already asked also for questions also in the chat so if you can open also the chat just for you to check the question yes there is already one question from Paulo Almeida can you still hear me yes 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 perfect okay that's the interesting part we are opening now lines of research in that so the idea is to try one of the there are several challenges there out there okay the first one that comes to my mind is research data discovery so there is a huge difference between the discovery of research outcomes as we usually intended it when the only elements of science we were interested in were scientific articles that was pretty straightforward because you have text there right so the text of the full paper was exactly representing what the science was about the scenario changes completely when you're looking for resource data if you're looking for resource data you're not looking for text you're looking for the resource data and you have no text to represent it so you need somehow to extract it's like doing image search right you would like to have an image representing something but there is no text around it so the two are very similar so you have different ways to approach this problem one of them is to collect this information from the surrounding contextual information of research data for example if you have publications that are pointing to the resource data you can collect information from there and make it part of the metadata of the data that you're looking for but there are other things that you can do so based basically on the information that you have in the publication and how it relates to the resource data you can reveal the entity or the intention of the research with respect to the data so you may search for example for research data that has been used in different contexts multidisciplinary or you may use search for research data that has been reused several times so not just published together with an article which has been let's say repeatedly used for the benefit of different scientists in different contexts okay or you may search for the data that has been processed using in this service this service and this service okay so there are things that go beyond our traditional conception of discovery which capture the intent in a different way okay great many thanks so if you want to raise your hand just ask you can also do it using the microphone or just put your question in the shot I also have a question it's not a difficult question but I think it's also important to hear your opinion as we have here in our audience lots of apart from your kid in your room in your office this is great so we have lots of repository managers in the audience so what is your advice so you are already mentioned the curation that is really an important activity you have already highlighted that some sources of information have poor metadata quality so what is your two or three advices for repository managers to contribute with quality metadata I'm not sure the advice goes for repository manager but rather for those developing the platforms that's an old story right so of course repository managers and librarians can do an enormous amount of work given they have the tooling to do so so they can curate the data they can revise whatever has been the metadata provided by the authors the metadata that I provide to my service at CNR is very bad right so normally what I do is to ask people retired people ex librarians to do it for me because I know they do it nicely and perfectly but in several cases this is not the case so my advice would be to push a lot as repository managers for the platform providers to give you the tools that allow you to do that for example I am typing in an ORCID ID can I please check on the API of ORCID and see with a glance if what I'm typing is the right ORCID ID I'm typing in the DOI can I please see the title of the article that I mentioning while I'm cut and pasting the DOI to counter verify that I'm doing the right thing all these things are simple in technical terms because they can interact with APIs different services and make sure that the information that is provided out there makes sense I'm surprised about the amount of information that we cannot rely on meaning that if I start thinking that the DOI that comes with a metadata record from a repository is the DOI of the same paper it's a bad decision to make in open air I won't do it and we are trying not to do anymore so we cannot rely on the DOI we do a double check we check the DOI and the title because we want to be 100% sure because in too many cases the DOI is not the DOI of the article but is the DOI of the dataset but is put in the wrong field right or there are conditions that basically go out the boundaries of control and so we cannot for that right and I cannot trust it the same is for ORCIDID ID persistent identifiers are often the cause problems rather than simplifying the problem so push for that to the help next okay thank you so I think we are done with this first part so many thanks for your contribution so also thank you for the question from Paulo Almeida if you have any other question you can put it in the shot we will try to answer by the end so I think we will lose Paulo in the coming minutes from this session but if there is any question that we are not able to answer I will contact Paulo to provide an answer for us but so Paulo if you want to say some final words for our then we proceed to the other presentations thank you again I this and I have to thank you because this is the example that other communities should take actually Pedro tells us wonders about you and how you're collaborating is one of the happiest person I know when he talks about the Portuguese community and the old peninsula Iberica is really active and it's very important so yes please continue like this tell us where we're wrong so we can become better and we'll try to do the same together we can as better of things ok great many thanks Paulo bye bye thank you vamos então agora prosseguir para as outras apresentação que agora é precisamente do Zé Carvalho vamos agora começar a olhar concretamente para a nossa realidade o Paulo já foi dando aqui algumas ideias talvez de alguns pedidos podem ser feitas para os ecossistemas de serviços do recap e para cada um de nós vamos agora começar a centrar o nosso olhar agora no recap e depois iremos aos casos de uso também vamos a ter aqui um lamiré sobre a Espanha mas vamos começar com o José Carvalho José Carvalho muito obrigado pela disponibilidade também para apoiar essa sessão e vamos a isso Boa tarde vou aqui abordar a questão do projeto recap e principalmente do portal recap e a sua interligação com o open air e as diretrizes de interoperabilidade um aspecto muito importante aqui é nós percebermos efetivamente o que é que é e em que é que consiste o portal recap eu sei que muitos de vocês conhecem o portal e usam o portal e de alguma maneira direta ou indiretamente fazem parte do projeto recap mas é importante aqui percebermos aqui o conceito que esteve na origem do portal para percebermos esta ligação de que forma é que aquela informação que nós temos nos repositórios e o papel do portal tem depois naquilo que o Paulo Mangue há pouco falou da informação que se interliga no grafo e portanto grande parte dessa informação vem também dos vossos repositórios ou também no caso das revistas e o portal recap nasceu no início do projeto recap em 2008 e focou-se como um ponto único de pesquisa a nível nacional principalmente no início focado em repositórios institucionais e focado também naquilo que é o conceito de acesso aberto mais tarde evoluiu na abrangência para outro tipo de conteúdos como revistas científicas científicas mas também para aquilo que é não só o que está em acesso aberto mas todo o tipo de acesso aos documentos ou seja a partir do momento em que nós começamos a incorporar teses e acertações por exemplo tivemos também que abrir a todo o tipo de acesso dos documentos e portanto neste momento o portal recap acaba por ser um espelho daquilo que existe ao nível dos repositórios institucionais e das revistas por outro lado o portal por si só quis também desenvolver uma rede de recursos alinhados de acordo com estas diretrizes internacionais na altura iniciou-se com o projeto Driver que entretanto depois foi evoluindo de origem também aquilo que foi o Open Air e que pegou nesses ideais de uma rede europeia de repositórios e nós continuamos a alinhar com essas diretrizes mais do que uma rede de recursos de repositórios e revistas foi também importante criar uma rede de pessoas uma comunidade e com base nesta rede de recursos e de pessoas criar uma infraestrutura baseada em informação científica para que se pudessem desenvolver serviços centralizados ao nível do portal e para isso nós criamos desde o início um documento que se chama as condições de agregação do portal recap e de certa forma é um contrato entre os repositórios e as revistas e o portal recap na medida em que quem quiser integrar esta rede e integrar estes serviços e fazer parte desta comunidade tem um conjunto de condições de condições para as quais deve cumprir e que são estas condições de agregação do portal recap tanto que no fundo é uma compilação de guidelines neste momento o agregador nacional integra também o Cielo Portugal e o portal Oasis BR e toda a documentação que existe disponibilizada no portal a nível nacional está também disponível no portal de pesquisa Oasis BR no Brasil Tem já um número significativo de repositórios e revistas que ao longo do tempo foram integrando gradualmente o portal e esta aqui é digamos uma perspectiva que vocês conseguem ter daquilo que é uma gestão da informação científica de uma validação daquilo que são a qualidade dos metadados num contexto nacional A partir deste momento nós considerando que temos aqui recursos bem organizados podemos também depois exportar toda esta informação e disponibilizar esta informação de uma forma direta dos recursos ou dos repositórios para o Open Air por exemplo ou através do portal mas isso vai nos garantir que nós já temos aqui um primeiro filtro que define uma certa qualidade daquilo que é a informação que nós partilhamos e que depois é reutilizada noutros contextos porque estas diretrizes e porque as diretrizes do Open Air primeiro há aquela necessidade de nós desenvolvermos serviços que possam ser integrados com outros serviços que já existem que possam ter-se uma utilidade efetiva para aquilo que são os utilizadores quer sejam gestores de repositórios ou investigadores no contexto do público final e que tenham uma série de funcionalidades que tenham automatismos ou seja que se baseiam em informação na qual eles possam ter confiança para fazer depois outro tipo de ações estas diretrizes são também muito importantes para uniformizar alguns conceitos nomeadamente tipologias de metadados a definição por exemplo como é que nós definimos qual o idioma dos trabalhos e portanto essa uniformização vai permitir que toda a gente possa falar a mesma linguagem e entender os mesmos termos depois estas diretrizes servem para facilitar a integração dos repositórios das revistas a nível nacional e a nível internacional nos diferentes serviços que nós podemos usar e um deles como há pouco falaram vocês viram do Open Air e depois também usar estas diretrizes para conseguirmos integrar aqui este conceito de portal agregador numa visão mais ampla e mais macro daquilo que é a gestão de ciência em Portugal para poder por exemplo termos nós algumas perspetivas relativamente por exemplo à questão de financiamento à tipologia de documentos que existem a prestar serviços como o depósito legal das teses de ações em Portugal etc. E como é que nós fizemos isso? Obviamente através das diretrizes mas também dos standards das normas dos protocolos que já existem e estas condições de agregação que são eu diria o elemento primordial que serviu desde o início para que nós garantíssemos essa qualidade básica desde 2008 faz com que hoje em dia o facto de alguém estar integrado no portal recap automaticamente define uma qualidade mínima do ponto de vista da organização deste recurso quer seja um repositório ou uma revista e isso vai depois permitir que possam ser desenvolvidas integrações numa primeira fase já básicas mas que a partir daí podem depois evoluir para outros aspectos mais complexos foi também muito importante na altura e ainda hoje continua a ser uma importância bastante relevante a questão do validador recap que permite de uma forma autónoma cada repositório ou revista poder validar o cumprimento das diretrizes de cada um para integrar o portal recap não só no primeiro passo de integração no diretório do portal recap mas também depois para poder manter a qualidade desses elementos ao longo do tempo aspectos muito básicos que nos permitem fazer digamos logo a partir de alguns aspectos é por exemplo a pesquisa avançada na medida em que eu posso pesquisar por datas por financiamento tipo de acesso tipo de documento idioma etc e ter a garantia de que essa informação vai ser digamos usada de uma forma correta para obter digamos esta funcionalidade de pesquisa avançada um outro aspecto por exemplo é a integração de financiamento ao nível dos repositórios de acordo com as diretrizes do OpenE que depois nos permite fazer uma página de projeto com uma listagem das publicações às quais o financiamento está associado e depois com base nisto fazer relatórios sobre um projeto uma outra funcionalidade é a partir do momento em que um recurso está integrado no portal Recap toda a informação está disponível numa API do portal que por sua vez depois interliga com o Ciência Vitae e neste momento eu posso ir ao Ciência Vitae pesquisar por título ou autor um determinado trabalho ou os meus trabalhos e selecionar estes trabalhos para incluir no meu CV de uma forma automática baseado na informação que existe ao nível do portal Recap em termos de desenvolvimentos que estamos a fazer neste momento houve aqui um investimento muito grande na nova versão do The Space Set para que incluísse já umas novas diretrizes que são as guidelines Open Air 4.0 para repositórios institucionais de literatura e isto vai implicar aqui algumas alterações e fizemos também bastantes alterações ao nível do portal Recap que se baseia no software à referência para que quando nós tivermos os repositórios com o The Space Set e com o conceito de entidades já incorporado possamos também agregar ao nível do portal Recap essa informação e tirar partido depois dessa informação e isso leva-nos este conceito de nós olharmos para o portal como algo que vai refletir aquilo que vocês já possuem no próprio repositório que é uma gestão de informação baseado nas diferentes entidades já houve alguns desenvolvimentos neste momento relativamente à atual versão do The Space em uso para integrar por exemplo o conceito de autor através do Orchid existe também de alguma maneira o conceito de financiamento mas é necessário um pouco mais do que isso e portanto a versão 7 do The Space vem ao encontro destas necessidades inicialmente nós iniciamos com as guidelines driver e depois avançamos para as guidelines do Open Air e agora estamos a caminhar para as guidelines Open Air 4 que tira partido desse conceito de entidades que utiliza taxonomias por exemplo de tipos de documento de acesso e de versões baseado em vocabulários controlados do COAR e que neste momento estas guidelines Open Air 4.0 são já a referência algumas destas questões nós já estamos automaticamente a transformar e a criar equivalências ao nível do Portal Recap mas serão no futuro digamos as guidelines e estas novas guidelines Open Air 4 implica a partida mais pormenor de informação e mais pormenor de informação baseado principalmente naquilo que são os principais identificadores quer sejam de autor de publicação de organizações financiamento etc portanto existirá sempre um identificador associado a cada elemento de cada entidade tudo isto leva-nos aqui a uma perspectiva que nós temos vindo sempre a trabalhar de uma visão integrada relativamente àquilo que são os repositórios e que são os repositórios num contexto nacional integrados com o Portal e integrados com outros serviços e de certa forma é aquilo que o conceito que está por trás do PT Cris nos leva a alinhar numa certa digamos num certo conjunto de protocolos de diretrizes de vocabulários para que nós possamos todos ter uma linguagem uniforme que possamos comunicar entre isso e temos aqui um exemplo daquilo que já está de certa forma implementado ou pelo menos parcialmente implementado que é olhando para o DSpace aqui enquanto repositório institucional a informação dele automaticamente flui para o Portal Recap portanto existe um processo de agregação do Portal Recap do Portal Recap esta informação pode passar para o sistema de currículos Ciência Vitae do Ciência Vitae nós podemos já depositar documentos no próprio repositório portanto esse ciclo de informação é contínuo e pode continuar a ser atualizado e curado e melhorado ao longo do tempo se necessário existem depois outras integrações que estão também implementadas e que permitem contribuir para isto que é por exemplo a integração com o Orchid e temos também aqui esta possibilidade de integrar toda esta informação nova que já está curada e validada de alguma maneira através do Opener nós podemos integrá-la também neste ecossistema quer seja através dos repositórios quer seja através do Recap ou de outros serviços e portanto com estas novas diretrizes e com esta visão macro digamos assim e este desenvolvimento e amadurecimento dos serviços nós teremos cada vez mais mais informação e melhor informação para podermos também ter mais e melhores serviços para a comunidade obrigado Excelente Zé muito obrigado portanto se vocês quiserem ir colocando perguntas agora este conjunto de apresentações nós já vamos portanto responder às questões mais no final depois deste conjunto de perguntas mas se entretanto quiserem pôr perguntas aí o José também poderá ir respondendo à medida que vão fazendo perguntas aí no chat e depois no final destas quatro apresentações antes dos destaques finais nós podemos responder e por isso convido já então a entrarmos neste conjunto de apresentações vou só aqui recuperar a agenda só para nós sabermos onde é que estamos que são casos de uso de repositório já fomos então à realidade nacional para ver vamos ter aqui o recap vamos ter aqui outros exemplos de Portugal agora vamos ver como é que os serviços do Open Air por via também deste Open Air Provide são usados por gestores de repositórios reais que existem e vamos começar com o colega Francisco Jesus Martínez Galindo da Espanha da Politécnica de Valência que muito agradeço para nos presentear com uma apresentação o Francisco é um querido amigo do meu e de alguns de nós e conhecido de alguns dos repositórios portugueses também e é muito ativo no domínio dos repositórios ele é gestor de repositório na Politécnica de Valência mas também tem responsabilidades no grupo nacional de repositórios de gestores de repositórios em Espanha no âmbito da rede de bibliotecas universitárias tem um grupo coordenador que coordena a questão dos repositórios e tem um papel também preponderante aí o Francisco portanto Paco Martínez muitas gracias agora vamos passar para um um portuñol vai ser espanhol espero o Francisco fazer um esforço de falar um pouco despacio muitas graças por a invitação é um prazer compartilhar com vocês sempre aprendemos muito e é muito enriquecedor sempre que hemos coincidido vou tratar de explicar brevemente como trabalhamos desde a Politécnica de Valência a parte de colaborar com OpenEF fiz um pequeno guion para se posteriormente tenéis algum tipo de dúvida e a apresentação já visto que se vai compartilhar o primeiro é explicar o repositorio que temos na Politécnica de Valência a diferença de como trabalhais em Portugal que estáis mais coordenados no portal que acabou de explicar José nós nos em españa temos diferentes repositorios em cada instituição e depois são recolhados em recolecta que é a nível nacional dentro de um par de dias eu acho que colabora uma companheira e os explicará a outra visão a parte do que explicado José de como coordenam a recoleção da parte española nós nos tentamos incluir toda a informação possível de melhor qualidade coincidindo com o que está dizendo Paolo de intentar que a calidad dos metadatos que disponemos seja suficientemente boa porque é certo que há muitas críticas acerca da calidad dos metadatos em repositorios aunque também como ele disse também sobre as editoriales creo que todos os identificadores permanentes que estamos falando PID tanto o Orkid o Doi vão facilitar cada vez mais essa qualidade dos metadatos então nós tentamos para facilitar a recoleção de nossos ítems de artículos os trabalhos é incluir todos os metadatos os diferentes esquemas que nos solicitan os recolectores ou poner a informação como nos está pedindo por exemplo Google para facilitar que a nossa informação chegue a todos os buscadores Google tem uma grande potência de recoleção e visibilidade mas precisamente um dos problemas que nos gera que como administradores de repositorio não temos praticamente nenhum tipo de controle temos que deixar as portas abertas que accedam com seus arañes através de como hemos visto de os OAI é mais fácil que podamos criar a informação para que os diferentes recolectores agregadores se leva a informação e temos uma forma de trabalhar com eles são múltiplos os agregadores que han passado durante este tempo e que proporcionan um serviço muito bom aos usuários permitindo recuperar nossos registros desde múltiplos fontes de informação o qual está muito bem mas pouco a está habendo um mudança em estes recolectores e começam a ofrecer uma série de serviços também para os administradores para que o o é Opener vamos vendo que há outros casos como Base ou Core aunque está muito centrado estes serviços nos repositorios do Reino Unido e no caso de Recolecta que os comentado antes e que aunque veréis nos dias seguintes podemos ver como van agregando diferentes funcionalidades como por exemplo es la parte de los proyectos españoles porque hasta ahora hemos podido agregar los proyectos europeos gracias a Opener y los europeos de la Unión europea franceses portugueses agora desde este último año desde Recolecta se nos está dando esta información precisamente Recolecta es el hermano pequeño de Opener permite identificarnos a los repositorios para tener una serie de servicios en el cual tenemos la guía de evaluación de repositorios el enlace y qué criterio del mismo modo que hacemos con las guidelines de Opener es muy similar la forma de trabajar y sigue un poco la estela dando una serie de servicios de momento no es para rivalizar con Opener pero sí para por ejemplo la parte de la validación de los proyectos a nivel estatal y también esta serie de criterios de validación justamente ahora estamos en el grupo que ha comentado Pedro de repositorios a nivel nacional dentro de Revium la red de bibliotecas universitarias españolas creando una serie de una guía la cuarta guía de evaluación de repositorios en las cuales se incide mucho en una serie de criterios para conseguir una mejor una calidad en los metadatos qué es lo que nos ofrece Opener a nosotros como repositorio bueno un trabajo de integración como hemos visto en el grafo con un montón de repositorios con un montón de editores un trabajo grande de duplicación de metadatos a mí personalmente una de las cosas que más me agrada es este índice en el cual nos van indicando qué va haciendo qué podemos esperar cada día podemos ver en el enlace que hemos puesto aquí también tenemos Paco que has cortado tu sonido tu audio ok perdona así si puede repetir en los últimos segundos bien lo que decía es que precisamente el índice y actualización que se muestra en esta página es muy importante para mí y creo que para todos los administradores de repositorio para poder ver exactamente cómo va trabajando el grafo el explorer de Opener cómo se va alimentando o actualizando igualmente la guía que tiene esta hoja de ruta que nos informa de los diferentes proyectos de integración de órfito rediseño de la página nos va informando un poco de cómo va haciendo esto es muy importante igual que la parte del soporte que podemos crear tickets para decir si tenemos cualquier tipo de problema os he puesto alguno de los nuestros y por supuesto los community calls que se hacen los primeros miércoles de mes que luego además están ahí las presentaciones y los vídeos yo tengo pendientes un par de los últimos en el cual se nos van informando de qué se va haciendo y además se nos pide información para mí es fundamental creo que para la mayoría entonces por supuesto luego los productos que han enseñado pues podemos ver pues dentro del Explorer cuando buscamos los proyectos pues como aparecen nuestros registros de Rionet aquí dentro esto lo hacemos gracias prácticamente a siguiendo el modelo que vimos en Niño cuando pudimos visitar en 2013 el poder integrar dentro de los formularios el buscar por el código y que se incluyera estos códigos directamente facilitan luego la recuperación siempre que sigamos estas guidelines ¿vale? unas guidelines que además también se tradujeron al español gracias a los compañeros de la referencia y que ya está también en su versión 4 otro de los puntos importantes para nosotros en Rionet en la Politécnica de Valencia es como ha indicado antes la monitorización la monitorización del acceso abierto de lo que cumplimos y no y de los diferentes financiadores os he puesto el enlace precisamente al monitor que tenemos en la UPV porque como hemos dicho no todo el contenido que tenemos en Rionet llega o tiene una financiación europea y por lo tanto podemos tener una serie de información específica a nivel local toda esta información que sí que llega al repositorio a Open Air de nuestro repositorio nos permite ver como dentro de la UPV tenemos un montón casi 100.000 publicaciones software y como esta aparece en Cordis es uno de los servicios que desde el repositorio brindamos a nuestros investigadores que puedan tener seguro que por tener sus publicaciones en el repositorio nosotros cumplimos las directrices para que a través de los códigos de proyecto puedan aparecer sus publicaciones dentro del portal Open Air y de ahí a Cordis una funcionalidad que tenemos que terminar de explotar es precisamente el hacer una comprobación a través del Explorer de aquellas publicaciones de la Politécnica de Valencia que no están en nuestro repositorio comprobar cuál es el motivo si se produce algún tipo de error simplemente es un retraso o que podamos nosotros incluirla nosotros trabajamos directamente desde el CRIS al repositorio pero puede que nos dé una serie de registros que no tuviéramos hasta ahora ¿qué es lo que tenemos en Reunet en Open Air bueno podemos ver los diferentes recursos y cómo lo vemos esto dentro del dashboard bien tuvimos la suerte desde 2017 que se nos invitó a participar como beta testers en el proyecto y posteriormente también en el 2020 en una nueva versión en esta que estamos visualizando ahora la verdad es que ha sido una suerte poder probar y ver nuestros registros también en especial para poder probar ya con las Guidelines 4 de Open Air ver los resultados incluso ver si ya se cumplen o no por nuestra parte igual que hemos dicho que tenemos la parte desde la página donde se ve qué es lo que se va haciendo desde Open Air podemos ver cómo dentro de nuestro repositorio el historial que tenemos cómo se nos va recolectando y cuando nos preguntan nuestros investigadores cuándo estarán nuestras publicaciones en Open Air podemos ver a través de qué momento se nos ha recolectado y hacer una inferencia al respecto también podemos ver a través de la parte del historial de la validación cómo hemos ido pasando las diferentes pruebas para conseguir un resultado óptimo en las Guidelines y una de las partes más interesantes para nosotros es la parte del enriquecimiento de Metadata gracias a este trabajo de duplicación y poder comprobar que nuestras publicaciones también están en otros repositorios ó en otras editoriales se nos ofrece una serie de información tanto de identificadores como de proyectos que vamos comprobando para incluirlas dentro de nuestro repositorio igualmente los ficheros con versiones que tenemos encerrado en nuestro repositorio he puesto un ejemplo simplemente para comprobar esos identificadores que son tan enriquecedores nosotros hemos creado una serie de suscripciones a estos campos que nos parecen los más interesantes y os he puesto también un ejemplo del correo que recibimos para poder ver cuando hay una serie de nuevos eventos y comprobar esa serie de metadatos hemos utilizado el API de Open Air para hacer unas cargas masivas cuando tenemos identificadores como el DOI y el ORCID ya en una publicación y poder ver si nos interesa traernos unas palabras clave pero la parte del dashboard nos interesa especialmente para poder ser más precisos e ir a esas publicaciones que no tenemos tan claras porque o no tienen identificadores que esperamos que cada vez sean menos o porque en algunos casos creemos que también puede ser un error como hemos dicho y por último también hemos participado en la parte de las estadísticas y hemos visto bueno como se van incluyendo aunque un poquito lento porque vemos como no se nos mueve aún la fecha de carga suponemos que está pendiente pero sí que se nos va cargando el número de visitas y descarga y a través de esto también estamos viendo los diferentes informes que se nos hace es uno de los servicios que también dentro de España estamos intentando integrar en esta guía de evaluación de repositorios haciendo que más repositorios españoles incluyendo esta serie de estadísticas espero no haberos aburrido mucho claro que no claro que no cualquier duda que tengáis intentaré explicaros sim muito obrigado Paco muchas gracias fue aquí una visión muy general y completa de la forma como diferentes servicios componentes de los servicios de Open Air interagem con repositorio en este caso con repositorio Politécnica de Valencia pode ir colocando aqui as perguntas o Paco foi indo a detalhes muito específicos que eu julgo que serão do interesse de muitos de vocês se quiserem ir perguntando aí no chat podem ir perguntando e depois nós vamos abordar essas perguntas entretanto avançamos já para esta segunda apresentação destes casos práticos com a Raquel Truta da Universidade do Minho que é gestora do repositório comum que serve muitas instituições em Portugal que me vai apresentar também como é que são usados estes serviços Open Air força Raquel muito obrigado desculpa vai aqui a tentar localizar o som boa tarde a todos então gostaria de partilhar convosco a gestão do repositório comum utilizando os serviços do Open Air só para aqui uma breve contextualização e para relembrar ou para saberem mesmo o repositório comum é um dos serviços que o projeto Recap disponibiliza destina-se àquelas instituições do sistema científico nacional que não possuam um repositório institucional próprio e que desta forma permite não só dar visibilidade às instituições como à sua produção científica vou agora abordar então as mais valias em utilizar o Open Air Provide na gestão do repositório comum identifique então quatro são elas o serviço de enriquecimento de metadados as métricas a validação e a monitorização da agregação dos conteúdos pelo Open Air destas estas quatro funcionalidades materializam-se um bocadinho como podem ver quer na apresentação do PAC quer agora na minha o dashboard do Provide é igual a qualquer repositório e qualquer gestor tem basicamente as mesmas informações não os mesmos conteúdos mas as mesmas informações aqui podemos visualizar o histórico o histórico das validações realizadas o número de registros portanto agregados os enriquecimentos disponíveis e estatísticas de uso como os downloads e as visualizações das quatro das quatro funcionalidades particularizo duas aquelas considero as mais pertinentes para as necessidades do repositório comum são elas o validador e os enriquecimentos por um lado a possibilidade de realizar validações assim como consultar o histórico do mesmo permite-nos verificar se o repositório é compatível com as guidelines do Open Air no caso com as guidelines 3 3.0 e por outro lado através do serviço de enriquecimento é possível identificar um conjunto de metadados adicionais que podem enriquecer os registros do repositório através do validador do provide então como referi fazem-se as validações onde é possível verificar e visualizar o histórico das mesmas e que nos permite verificar os resultados da compatibilidade do comum com as guidelines também como referi neste exemplo em concreto demonstra os resultados de uma validação realizada e podemos observar os resultados por item ou então o resultado global do repositório esta ferramenta permite nos também visualizar detalhes detalhes de de items das compatibilidades de cada item aqui podemos ver dois casos dispares o primeiro caso onde o registro está 100% compatível com as guidelines os três seguintes onde há erros que poderão ser importantes melhorar e trabalhar o serviço broker também como referi há pouco disponibiliza uma grande variedade de informação académica que permite sem sombra de dúvida e ao longo destas apresentações têm verificado isso é uma opinião similar e partilhada permite efetivamente fazer um grande enriquecimento dos metadados que disponibilizamos e tudo isto depende portanto esses enriquecimentos o passo inicial para se chegar até eles depende de nós enquanto gestores é um procedimento muito simples então como fazer inicialmente devemos identificar o tipo de eventos que efetivamente interessam para os nossos repositórios no caso concreto para o repositório comum efetuar as subscrições dos mesmos daquilo que consideramos efetivamente pertinente e depois sempre que haja novos eventos identificados eles são devolvidos por e-mail e podemos trabalhar neles para o comum eu considerei cinco que poderíamos considerar outros que são eles os identificadores persistentes os projetos as versões de acesso aberto orquíde e data de publicação aqui podemos ver a lista completa todo tipo de eventos que o broker disponibiliza para cada um dos gestores e que poderemos ou não subscrever como referi aqueles todos ou aqueles que nós considerarmos mais importante como os resumos assuntos etc e também como referi há bocadinho mas volto a frisar porque é um ponto importante depois de criar a subscrição porque só assim é que recebemos os eventos sempre que haja algo de novo essa notificação é-nos enviada a título de curiosidade partilho a lista de notificações que considerei importantes e como referi há bocadinho para o repositório comum são elas invisíveis aqui do lado esquerdo a data em que foram criadas e o número de eventos gerados pelo Open Air que depois iremos ver se são ou não pertinentes para incluir no repositório realmente o processo é como referi há pouco é realmente muito simples há uma primeira parte que é esta de escolher o que nos interessa de fazer as notificações posteriormente receber os eventos a partir daí a partir do momento em que se recebe uma notificação é tão simples como avaliarmos o que realmente interessa eu trago-vos aqui um exemplo de um projeto que efetivamente considerei que era pertinente sendo pertinente basta seguir o link do mesmo e que nos levará ao repositório no caso ao repositório comum com login da administração basta preencher o campo do qual evento estamos a trabalhar no caso em concreto estamos a falar de um projeto portanto logo o campo de preenchimento será o desse Relation se fosse um ORCID ou um outro que previamente subscrevisse seria no campo correspondente estamos a falar aqui ao nível de projeto portanto preenchido manualmente a informação do projeto faço a pesquisa demora uns segundos verifico a informação correspondendo à informação que recebemos basta aceitar e o registro fica completo e enriquecido e este procedimento é o mesmo para um dos quatro outros que eu subscrevi do ORCID as versões em acesso aberto etc muda apenas o campo o tipo de campo que nós queremos preencher como isto realmente é tão simples apenas pronto e é um caso prático do que eu faço no comum termino a dar umas notas finais e identifico sem sombra de dúvida dois aspectos positivos que são eles o validador e o broker sem sombra de dúvida como componentes essenciais para a gestão e qualidade dos metadados que o repositório comum disponibiliza depois a questão da visibilidade que os registros passam a dispor pela agregação no Open Air e obviamente e isto é um complemento à visibilidade que os próprios registros já têm a partir do momento que são depositados no repositório comum e depois mais tarde agregados no portal no portal recap e entrando num todo no mundo de ecossistema como o Zé há bocadinho referiu mas como se costuma dizer não há bela sem senão e apontaria aqui três aspectos a melhorar o primeiro pela particularidade do repositório comum como referi no início é um repositório que é partilhado portanto é particular na sua essência o que faz com que neste momento os gestores das instituições e neste momento são 81 não tenham acesso ao seu próprio dashboard portanto todo este enriquecimento depende de nós enquanto gestores de topo do repositório e do serviço depois seria realmente importante uma interação com os eventos ou seja eu enquanto gestora ter a possibilidade de dizer ok isto interessa-me isto não me interessa ok está resolvido interessa-me já está disponível no repositório e neste momento ainda não é possível e depois um último ponto que seria a possibilidade de fazer downloads de um conjunto de eventos por exemplo em fecheiros CSV que muitas vezes seria uma mais-valia para trabalhar determinado aspecto obviamente que tudo isto seria ouro sobre azul se houvesse um automatismo implementado ou seja havendo as notificações e o automatismo para o repositório que neste momento ainda é manual pronto mas de modo geral ressalvo mais os aspectos positivos apenas refiro aqui como aspectos a melhorar e pronto termino a dizer a agradecer o convite e a sugerir que consultem e que sigam o projeto através das nossas redes de acesso obrigada excelente excelente Raquel muito obrigado por este mais este contributo e este caso prático também aqui com uma reflexão crítica que é isto que é muito importante e que só é possível também fazer-se com infraestruturas abertas transparentes e inclusivas e portanto podemos também abordar estes assuntos aqui mais no final em resposta até a algumas destas questões que a Raquel aqui introduziu para também dizer para onde é que nós estamos a evoluir pronto vamos então à última apresentação destes casos coloquem as vossas perguntas aqui vamos então para a colega Emília da Universidade do Algarve Emília Pacheco que nos apresenta aqui também o caso prático do repositório sapiência do Algarve força Emília e obrigado Olá boa tarde então eu sou Emília sou bibliotecária da Universidade do Algarve e sou também gestora do repositório institucional da UALG que é o sapiência e vou na mesma linha da Raquel e do Paco que aliás estou quase a repetir as coisas da Raquel queria só ah certo isto são pequenos tópicos para não me perder do que tenciono dizer-vos o sapiência é o repositório está registado no Open Air Provider na altura não exatamente com este nome desde outubro 2018 o repositório tem origem em 2008 é um repositório SARI pertencente ao serviço de alojamento de repositórios institucionais do RECAP portanto beneficiamos do trabalho dessa bela equipa por estar aí a Raquel e o Zé Carvalho que realmente é uma excelente mais-valia é mantido pela biblioteca e apesar de termos o acesso por autodepósito isto é alimentação por autodepósito maioritariamente estamos a alimentá-lo por importação de dados a partir da Web of Science o que vai de encontro um pouco aquilo que temos estado aqui a falar sobre a qualidade dos metadados de alguma forma vem-se um pouco garantida neste momento temos 14 mil pouco mais de 14 mil publicações depositadas este é é a visão do site do portal do Open Air Provider já vimos portanto o dashboard é um dos aqui temos os vários serviços mais utilizados e de todos eles salientamos a possibilidade de enriquecimento realmente de acordo com aquela linha que tem sido defendida aqui pela Raquel e pelo Paco este serviço esta ferramenta de enriquecimento é aquela que de onde tiramos mais benefícios quer através dos metadados que vêm complementar aquilo que já existe no repositório quer através dos metadados que vêm para preencher as lacunas do que está em falta no repositório desses metadados desses eventos como o sistema lhe chama os que nós mais utilizamos foi numa determinada altura inicial o enriquecimento através da pesquisa de versões em acesso aberto mas sobretudo dos identificadores persistentes os identificadores persistentes aqui importámos durante bastante no início importámos os DOI e conseguimos completar bastante o depósito que tínhamos das nossas os dados das nossas publicações no repositório por outro lado também no lado do missing usámos bastante o complemento da informação para os projetos porque no momento em que muitas vezes depositávamos não existiam ainda esta informação sobre os projetos e nós complementámos bastante a partir daqui este é um exemplo de pesquisa de várias versões possíveis em acesso aberto para além disso também fazemos a subscrição dos eventos para obtermos mais do que os 100 primeiros eventos e depois recebemos as notificações no correio como já disse a Raquel e procedemos à alteração quais destes eventos de enriquecimento consideramos os mais interessantes pois como disse são os identificadores persistentes e depois sobretudo os projetos os identificadores de projeto que nos ajudaram a complementar a nossa informação claro que isto tem que ser feito com alguma regularidade porque se não corremos o risco por um lado de nos esquecermos como é que se faz porque quando voltamos lá andamos assim já à procura e por outro lado de termos desculpem de termos acumulado trabalho por resolver então como é que nós achamos que melhorámos a qualidade do repositório com a ajuda do Open Access do Open Air primeiro pelos eventos de enriquecimento como já disse depois também pela identificação de duplicados aquilo que falaram logo no início da nossa apresentação que é o facto do Open Air colocar em sequência os registros que têm os mesmos identificadores permitiu-nos do nosso lado descobrir que tínhamos publicações em duplicado o uso do validador também numa fase inicial foi bastante interessante e depois participando na comunidade a comunidade do Open Air é cá em Portugal bastante bastante ativa aparecem sempre nas jornadas da FCCN em webinars e nestes últimos tempos através das tais reuniões mensais do Open Air Content Providers Community Call que nos ajuda também a perceber melhor como é que tudo isto funciona as possibilidades de melhoria penso que também um bocadinho na linha do que a Raquel tinha dito é a ideia de podermos implementar as alterações dos eventos de enriquecimento do lado do repositório de uma forma mais automática se bem que realmente como ela disse é fácil passarmos depois já atualização mas era interessante nós podermos escolher de uma maneira mais automática o que queremos e o que não queremos implementar no nosso repositório das alterações sugeridas não sei se por web services ou por APIs workshops mas sentia uma necessidade de uma uma formação ou a qualquer coisa mais prática mais mãos na massa em que nós pudéssemos realmente participar e simultaneamente termos alguma sermos guiados talvez nesta exploração do nosso lado é procurar explorar os serviços do Open Air os serviços de métricas de uso criando rotinas as rotinas são importantes para isto e eu pedia agora se se fosse possível a possibilidade de eu não sei se me estão a ver penso que estão ou não estão sim 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 estamos sim estamos a partilhar o browser certo estava com dúvidas sobre isso então um caso concreto podíamos ver aqui acho que ainda tenho alguns minutos não tenho Pedro sim força força mas neste momento não estás a apresentar pois não pois não estou mas tenho esperança de conseguir ainda não é esse aí não é o link do do provide pois mas aqui é não é é sim ok então está a demorar algum tempo mas ao entrarmos autenticados no Open Air ah depois eu tinha entrado mas agora sim deve ter perdido a sessão entretanto sim exato desde o princípio já perdi a sessão sim sim ok ahm no provide está a demorar bastante já ia aparecer pois se calhar sim mas não vai falar assim sim temos aqui aquela informação que já tínhamos visto anteriormente os a possibilidade de vermos os relatórios como a Raquel já já mostrou de obtermos aqui os relatórios de estatísticas eu ia só ver um exemplo de como podemos proceder diretamente aqui às a a a a fazer as alterações que nós queiramos a partir por exemplo de projetos enriquecimento de projetos eu posso chegar aqui ver diretamente qual o projeto que tem em falta sabendo qual é o o identificador do meu registro do lado do repositório indo cá procurando esse registro penso que já até mesmo era este se tivesse logo autenticada seria mais fácil não estou mas é fácil entrar e podendo aqui proceder a essa alteração só que se e era e era neste neste procedimento que se tornava mais fácil de alguma maneira nós podermos selecionar as informações isto é também o processo de que a Raquel já tinha falado posso aceitar esta referência do projeto e proceder à atualização pronto é real não é difícil é nem mas quando nós temos alguns alguma quantidade de eventos para alterar deveríamos de alguma forma arranjar uma maneira mais expedita para fazermos esta aceitação destes destes dados e pronto basicamente quero agradecer agradecer à equipa do do Open Air e e é tudo sim excelente obrigada obrigada por estes casos há aqui algumas perguntas que estão a ser também aqui de algum modo abordadas nós agora dávamos aqui um tempinho para algumas perguntas e respostas ou comentários ou alguns de vocês que não consigam aceder a algumas dessas coisas há aqui alguns comentários que a Raquel pode ir dando clarificações sobre qual é o nível de granularidade até que nível é que pode haver portanto é que o broker é que o dashboard pode ser usado pelas comunidades do comum já que o repositório comum tem esta coisa diferente que serve várias instituições portanto havia aqui algumas perguntas podem ir abordando sim Raquel se quiseres dizer algum esclarecimento eu acho que já fui respondendo mas se alguém ficou com alguma questão que queira ver clarificado esteja à vontade mas aqui uma questão da Madalena Reis talvez vocês possam responder melhor que eu que pergunta se não é possível subscrever eventos de uma só comunidade eu respondi que ainda não não sei se vocês querem dar algum tipo de detalhe ou alguma novidade sobre isto ou se está pensado ou se não está saberão responder melhor que eu certamente sim era uma das coisas que poderia ser melhorado mas não é possível atualmente e também não será assim nos próximos tempos breves irmos a esse nível de detalhe porque são realidades muito específicas não é o serviço é muito penso portanto simples e direto para repositórios institucionais com com gestores de repositórios passa a ser mais complexo para quando entramos nesses repositórios de catch-all de órfãos não é para quem não tem repositório usar o repositório como a biblioteca comum como o repositório comum e não existe a resposta é não o André vai explicar aqui um bocadinho mais coisas que são muito úteis porque também tem a ver com uma próxima característica uma próxima novidade que o dashboard vai ter que é o multi-user portanto na prática a Raquel poder dar permissões de acesso ao dashboard a outras pessoas que poderá resolver parcialmente esse problema embora depois é preciso haver aí um protocolo de funcionamento entre as várias pessoas que vão ter acesso ao serviço mas será uma das coisas que há muito tempo é pedida não sei se há aqui mais não sei se o Zé também quer dizer alguma coisa aqui relativamente a outra pergunta que a Marisa introduziu embora não seja só uma coisa para o Zé é mais abrangente mas é queres também dizer a Marisa também perguntava aqui sobre a questão das diretrizes para as revistas sim no contexto do portal recap e mesmo no contexto das próprias diretrizes open air elas referem de uma forma lata repositórios de informação científica de literatura científica e desse modo podemos olhar para essas diretrizes também e adaptá-las para revistas científicas no caso de revistas que nós costumamos contactar e no caso da Marisa que utiliza uma plataforma que é o OJS existe um primeiro passo que é ativar um campo de preenchimento que é o financiamento nas configurações workflow tem uma opção para ativar esse campo que pode ficar disponível para o próprio autor que submete o trabalho ou ser algo mais administrativo é uma questão de ver depois as regras de cada um mas é possível incluir essa informação de financiamento olhando para as diretrizes em si existe um código que define a estrutura de financiamento e esse código que deve ser incorporado tal como vimos há pouco em alguns exemplos dos repositórios mas também é digamos uma oportunidade para nós fazermos um artigo que de certa forma foque esse aspecto do cumprimento das diretrizes nas revistas também podem fazer outro aspecto mais transversal e genérico que é utilizar o validador do recap para validar as revistas porque terão também já um overview geral se cumprem ou não com aquilo que são os campos que são solicitados muito obrigado essas questões aqui em torno do comum será um importante ponto de ação para com a Raquel como gestora depois ver também com a equipa do Open Air perceber como é que se pode fazer esta gestão do multi-user access acho que vai ser uma mais-valia depois acho que será uma coisa interessante a ver-se aí no futuro já que também eu estava aqui também a ver a pergunta do Paulo Almeida ok muito obrigado também já aqui abordamos o Bruno Neves também pergunta se é boa tarde é possível obter diretamente o código formatado do projeto ok sim sim portanto é possível obter não é isto é usando este plugin que integra a lista de projetos da API do Open Air diretamente nos repositórios está em todos os repositórios do serviço de alojamento de repositórios está em mais outros repositórios que fazem parte do recap não sendo o SARI não estará em todos mas portanto a forma de obter diretamente o código já formatado é precisamente como há bocado a Emília a colega Emília apresentou muito rapidamente existe um plugin realmente que tem no processo de edição isso é faz um search faz uma query procura o código ou o acrónimo do projeto ou começamos a digitar o nome e começa a aparecer e depois isso automaticamente ao se encontrar o nome ou o ID aceita-se e ele já vem formatado automaticamente Manuel Moreno também dentro de um repositório é possível utilizar o dashboard para apenas uma comunidade por exemplo a mesma pergunta da Madalena ok sim não é possível atualmente é uma das coisas é um é um use case que já foi identificado várias vezes vamos dizer que a primeira abordagem à resolução do problema é fazer o multi-user access que já vai ser bom como o multi-user access já vai depois depois o que é importante é os vários gestores dentro de cada instituição que têm acesso ao dashboard terem um protocolo de entendimento eu atualizo os meus registros tu atualizas os teus vai lá assim fazer um protocolo de entendimento prático mas isto vai ser uma coisa muito boa e vai ser mais rápido do que nós queremos nós pensamos que na próxima semana na próxima semana no próximo mês que é quase na próxima semana já vamos dizer concretamente quando é que vai estar disponível esta esta funcionalidade no dashboard o gestor que é atualmente o gestor permitir acesso a outras pessoas ok então aqui as perguntas todas pronto nós vamos só pedir mais 5 minutos para terminarmos então e o André fazer aqui uns destaques de coisas que nós não abordamos que não foram sendo abordadas se quiserem colocar mais perguntas no chat façam nós vamos usar aqui um pouco mais do tempo que tínhamos previsto mas acho que é útil também o Paco se quiserem colocar perguntas ao Paco agora ou ele também deixou o e-mail depois contactá-lo eu acho que a apresentação do Paco também foi muito útil porque percebemos assim multiplicidade de serviços porque foi um pouco mais do que o próprio Provide vamos só fazer aqui alguns destaques rapidamente e depois terminamos a sessão está bem perdi só um bocadinho mais da vossa atenção força André muito bem obrigado penso que já consegui o Debrão consegui ver o meu Acre acho que estou aqui com um pequeno problema está em modo de apresentação podes avançar ok agora sim porque não estava aqui a conseguir ver no meu próprio PC então muito brevemente vou apresentar aqui apenas algumas informações consideramos importantes e que tem a ver logo com algumas limitações ou dificuldades que se possa ter a interagir com o serviço do OpenAprovide isto tem a ver muitas vezes com a conta de utilizador que se utiliza para aceder ao dashboard específico de um repositório isto por vezes acontece é natural que a nossa conta do utilizador não seja a mesma ou não seja aquela que permita aceder ao dashboard do repositório quando isso acontecer não se preocupem isso é muito facilmente resolvido basta que nos contactem podem por exemplo enviar um e-mail para mim está aqui assinalado ou então até fazer um contacto para o serviço da desk do OpenAIR vocês indicam-nos qual é que deverá ser o endereço de e-mail qual é o endereço de e-mail que vocês querem utilizar para aceder ao dashboard nós fazemos essa atualização e muito rapidamente passam a ter acesso então ao vosso dashboard outra nota que queria aqui deixar a importância da monitorização da agregação do repositório pelo OpenAIR também já foi aqui hoje falado pelos colegas é importante para compreender se o OpenAIR está efetivamente a fazer a agregação devida aos conteúdos do repositório verificar se os números agregados mês a mês fazem sentido ou não se há ali alguma discrepância significativa ou se até há um mês que nem agrega nada isto no sentido de perceber se está tudo a decorrer bem se os números estiverem ok tudo bem se suspeitarem que algo não possa estar bem também devem sempre contactar-nos para que nós possamos verificar o que é que se passa por isso nunca hesitem em nos contactar por estes motivos ou por outros aqui é o exemplo do histórico da agregação de um repositório como também já foi visualizado hoje também não vou demorar muito e agora vou passar a falar um pouco sobre os eventos gerados pelo serviço broker os eventos de enriquecimento de metadados o que é que eu aqui destaco que por motivos de escalabilidade do serviço o OpenAIR neste momento apenas apresenta por defeito uma amostra de 100 eventos para cada tipo de metadados ok apesar de nós vermos o número total de potenciais eventos que o OpenAIR vai gerar para cada tipo de evento como podemos ver aqui se nós abrimos por exemplo a informação de Orchideis em falta para os registros nós apenas vamos ver aqui nesta página uma amostra de 100 eventos para termos uma noção do tipo de informação que o OpenAIR nos está a dar no entanto nós podemos ter acesso à lista completa por isso o que é que nós podemos fazer para receber esta lista basta que selecionemos o tipo de evento por exemplo a informação de projetos que esteja em falta e de seguida fazer o que é aplicar um filtro aos eventos para que caso não queiramos receber toda a lista de eventos podemos selecionar alguns eventos alguns filtros como por exemplo a data e assim que aplicarmos o filtro clicamos em subscribe to these events vai surgir mais esta janela só para nos mostrar quais são os filtros que eu acabei de aplicar e num fim clico em subscribe a partir deste momento sempre que o OpenAIR gerar novos eventos neste caso de projetos de informação de projetos em falta eu irei ser notificado irei receber por e-mail a informação de que o OpenAIR gerou novos eventos e também poderei ver a lista completa aqui na área das minhas notificações ok aqui na área de notificações vamos visualizar todos aqueles eventos que eu subscrevi e que quero que o OpenAIR me informe sobre novas informações isto é muito importante retenham isto que é se eu for apenas consultar enriquecimentos no menu enriquecimentos eu apenas vou consultar uma amostra ok se eu tiver interesse em receber toda a informação a lista completa eu deveria fazer uma subscrição e posteriormente consultar isso no menu notificações agora avançando aqui para alguns desenvolvimentos que o OpenAIR está a desenvolver como o Pedro acabou de falar acreditamos que esteja para breve o acesso multi-user ok isto é algo que de facto a comunidade nos tem vindo a pedir e acreditamos que vai resolver até outros problemas e limitações como aquelas que já acabámos de abordar isto irá na prática permitir que mais do que um utilizador possa aceder ao repositório ao dashboard do repositório no Provide outro dos desenvolvimentos tem a ver com a implementação dos indicadores FAIR da RDA dos FAIR Data Maturity Model Indicators no validador do OpenAIR é algo que está a ser desenvolvido neste momento numa equipa de trabalho das guidelines do OpenAIR e na prática estamos a tentar incluir estes indicadores no validador do OpenAIR para que posteriormente se possa avaliar digamos aqui entre aspas a FAIR dos repositórios verificar o quão FAIR são digamos os repositórios que se queiram validar utilizando a ferramenta do validador do OpenAIR por isso é algo que está ainda em curso ainda não temos uma data prevista para a sua disponibilização mas acreditamos que seja para breve por isso peço que estão mantendo a par das notícias que nós vamos promovendo tanto nas community calls todas as primeiras quartas-feiras de cada mês a próxima é já para a próxima semana e também subscrevendo a nossa newsletter onde nós também de forma mensal comunicamos sempre aquilo que de mais recente foi desenvolvido no OpenAProVide e na infraestrutura do OpenAIR que tem impacto depois também naquilo que são serviços disponibilizados pela OpenAProVide portanto deixo este convite eu sei que já muitos de vocês já acompanham efetivamente muitos de vocês já não os acompanham aqui nas community calls por isso reforço esse convite e para aqueles que ainda não fazem parte também convido a que se juntem a nós todos os meses aqui um breve destaque para a próxima community call na próxima semana dia 3 de março a uma e meia o tópico principal será bastante interessante e vai ao encontro de algumas das notas que aqui foram deixadas tem a ver com o que? com a integração do serviço broker no DSP Scris e DSP 7 isto é um resultado de um trabalho desenvolvido pela For Science de Itália de um projeto da Open Innovation Program é uma Open Innovation que é promovida pela Open Air convida uma série de instituições iniciativas que desenvolvam serviços utilizando a informação do Open Air Graph e outros como por exemplo o serviço broker para desenvolver novas funcionalidades com base na informação que o Open Air disponibiliza no seu gráfico e um dos serviços que foi desenvolvido é esta integração do serviço broker no DSP Scris na prática o que isto irá permitir e vocês vão poder ver uma demonstração para a semana é como é que nós estando por exemplo a editar os metadados de um registro no nosso DSP Scris nós podermos ser capazes de incorporar ou rejeitar a informação de metadados de forma automática sem termos que fazer isto que tanto a Emila como a Raquel demonstraram fazê-lo de forma automática isto é é algo que ainda só está desenvolvido pela 4Science já existem alguns repositórios em Itália até também a utilizar e espera-se que no futuro isto possa vir a ser implementado a uma escala maior mas para saberem mais e para verem logo como é que isto funciona convido-vos a participar nesta próxima community call será por certo muito interessante para todos nós vermos este caso podem ver o link de ação e outras informações aqui neste link em baixo e é tudo se estão-se à vontade para nos colocarem questões por e-mail usando o helpdesk para vos podermos ajudar naquilo que for necessário obrigado ok excelente terminamos então aqui esta esta apresentação e esta sessão também agradecendo muito muito o vosso o vosso contributo e a vossa presença são ficam de certeza muitas questões para para responder ou acho que procuramos aqui responder a todas as que foram no chat portanto sejam à vontade para nos contactar também via via e-mail ou via helpdesk e também para o helpdesk que tu recabo que algumas coisas também estão relacionadas com isso portanto sejam à vontade vamos continuar com a nossa semana Open Air Portugal para abordar alguns assuntos esta foi muito focada para os gestores de repositórios e gestores de editores etc os que contribuem os que fornecem conteúdo para a infraestrutura Open Air espero que tenha sido muito útil agradeço a todos os que os que contribuíram portanto ao José Carvalho ao Paco ao Francisco à Raquel ao André e à Emília muito obrigado pelo vosso contributo e o contributo de todos por estarem presentes espero que tenha sido útil e até a próxima Obrigado.